Meu ex-amor, se não pôr peso e muito, teve outra chance pela última vez Ouça os apelos e quem canta e chora, seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana, em uma cabana presa em meus braços E até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços Como um ziólogo do seu coração, deixa que eu deixe seu corpo sem véu E põe eu solto num quarto trancado, e eu te passo um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca, dia perto, do céu pra perto eu volto ao zé E tem surpresa, e só conto, quando eu marco a ponto no seu ponto zé Sinta meu gosto, se aquece em meu corpo, recebo o título de minha mulher Não dá possível, quase o impossível, e só será possível se você quiser Juro por Deus que se ouviram sim, você será por mim eternamente amada Eu sei de muito, e se fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito, e se fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito, e se fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Deixa que eu deixe seu corpo sem véu E põe eu solto num quarto trancado, e eu te levo